Música Quem é meu lado? Música 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 Fala ai galera do youtube, beleza? Imidante que com meu canal e dessa vez Kira no segundo episódio aqui do Herobrine Manson Com meu parceiro falando que ganha os co-feitos Vai, calma ai, calma ai E ai galera Bom, seguindo o clara da senhora aqui né A torna aqui do mapa do carpeta Tá foda Tá foda, na primeira A primeira gravação não foi tão difícil assim, cara. Você tá com a espada de madeira. Filha da mãe. Ah, Venom, vamos no caminho, Venom. Vem cá. Pera, a gente tem que... Não, não vai para aí. Manda dentro caminho, Venom. Isso deu, gente. E aquele bom daquela sala secreta que você falou que se eu tinha certeza que eu queria ir lá. É mais pra frente, é mais pra frente. Não sei ver. Nossa. É. Suva. Como eu não morri, eu não sei. Mãe, aquela espada afiada um. O que que tinha, eu amo? Vira atrás que viram. Valeu por me matar de novo. Valeu de novo, Piri. De novo, valeu, Piri. Não te ajudo mais. Não. Não. Venom, tô cego, Venom. Ops. Se não me ajudar, né, Venom. Tô indo, sua puta. A cara vai levantar na minha alílha, Manu. A cara vai levantar na minha alílha, Manu. A cara vai levantar na minha alílha. Ele gritou na tua naquela vez. Hã? O cara vai levantar na tua naquela vez. A cara vai levantar na tua. Ei, Venom, como? Que caralho. Você tá aqui já, me deixe me. Boa, vem. Nossa. Sim. Oh, mano. É, deve ser. Fui, nossa, eu tô cego. Foda de Dino. Só que não. Dá uma poção de regeneração. Ah, não, eu não quero. Não tem como. Tem sim. Pula. Só pula. Não dá, viu. Tu pisou, velho. O cara vai gritar, Manu. Tô com medo. Mas eu já sei. A gente já sabe o caminho, né? Bobo. Pronto. Já, já passei. Ai, filha da puta. Ai, ai. Eu falei que eu ia gritar, Manu. Nossa, Manu. Que susto. Passei. Pronto. Tá tudo claro pra você. Quer ver? Vai ficar tudo claro e... Pou. Ficou, ficou, ficou. Ih, moça, meu de novo esse mapa não. Ai, querido. Não, não quer dizer. Não, não, não. 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 Foda. Ele tá bugado. Quebrei a bota dele. Minions. Help me. Help me. Vou dar puta. aqui a gente tem que achar o chão covarde que desgraça de indivíduos Eita, o que que foi isso? Matei Oh, 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 que bonito, oh, é que o meu capacete está quebrando, é que está no meu capacete está aqui Entramos com o caramba fraco Easy! Easy! Aham! Como fala isso? Eu quero saber! Não! Como não é que fala isso? Não, não é isso, mano! Tá muito difícil aqui, mano! Aham, eu falei, mano! Que foda! Ai, caralho! Aqui, mata, 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 mata! Dá um rápido aqui, mano! Boa! Olha aqui, velho! Bora, bora! Jete a maçã! É, velho! Mano em você, viu? O cara fudiu com a maçã! Jete a maçã! Não quero entrar! Pode ficar aí, cara! A maçã é de vocês! Eu não estou com a maçã! Ele caiu! Ele caiu! Ele caiu! Ele caiu! Vem! 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 De graça! Vem! Morri, 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 morri! É isso que eu precisava, cara! Vem! 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 Eu não a perda! Dê tudo aqui, para fora! vvana, gioca e venga, né? Vem! 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 corre no ano acho que vincor efe eu tô sem coelho o que eu acho que português matem matem a ter uma turma tanto matando matando eles não esquece que a pessoa é quente ligado e botar um pouco eu tenho uma espada diária de você um, três, dois, um falou, vai ter a próxima